E o formato delta Saiu do parafuso, lentamente Você já assistiu a velocidade de avião, já, dói, vai vendo Ah, não é possível Existe uma manobra que eles fazem Que tem o nome de cobra, né Na verdade, a gente não tem que ter que entre o outro rosto Aquela desaceleração E tem o sobrenome de Chico da Cove E é o que ele está fazendo Aqui no maridão, me navegando E me chamando Hoje em dia É todo difícil E a gente está na vertical Andando em pé Obrigado Obrigado Obrigado!